O curso do saber direito é sobre direito constitucional. O curso é apresentado pelo advogado da União, Abraão Graco. Nas aulas ele explica como as constituições brasileiras lidaram com as reformas e rupturas no campo político. Mostra como as decisões da sociedade exigem a legitimação pelo direito, além dos aspectos gerais do sistema representativo eleitoral. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto encontro sobre poder constituinte ou constitucionalismo e reforma política. E o nosso desafio hoje é trabalhar um pouco dos partidos políticos, bem como o sistema representativo e o eleitoral. Bom, a primeira questão que nós temos que lembrar é a função dos partidos políticos na modernidade. O nosso objetivo aqui não é de conceituar ou mesmo falar da história dos partidos políticos, mas algumas questões nós temos que delimitar, até mesmo para dissecar um pouco o nosso artigo 17 da Constituição da República de 1988. Se perguntar para você hoje, o que é um partido político? Não, responda, vamos? Tira os menores da sala. Não, o que é partido político? O partido político, na verdade, ele tem uma função, digamos, no âmbito das democracias, uma função essencial, que ele faz a intermediação da sociedade civil com as instituições estatais. Então, na verdade, o partido político, ele tem a função de ser o mediador no sistema democrático entre a sociedade civil, os anseios da sociedade civil e os órgãos do Estado, e as suas instituições. Bom, aí fica mais, sabendo a função dele, fica um pouco mais fácil da gente conceituar o que é partido político. O partido político, na verdade, ele é uma agremiação, ele é um segmento da sociedade que, por meio de um programa político, busca alcançar o poder. Olha só, se a gente disser assim, quais são as três características primarciais que identificam o partido político? Se ele não tiver essas características, ele é clube do Bolinha, ele é um clube de amigos, mas não é partido político. Três características. a começar pelo próprio nome. Partido é um segmento, é um segmento da sociedade. E o que ele tem? E o que ele propõe? Ele tem um programa. Então, ele tem um programa e ele vai discutir esse programa na sociedade civil, ele vai buscar os anseios dessa sociedade para representá-la. E qual que é o ponto primarcial de um partido político? Buscar o poder. Atualmente, no Brasil, nós temos 36 partidos e mais uns 43 na fila em formação. É isso mesmo. Então, se você verificar o contexto de uma reforma política, ela tem que passar pelos partidos políticos. Mas, antes da gente falar ou mesmo debater esses mecanismos, se é para reduzir, se é para aumentar, a gente tem que discutir qual que é a função deles e qual que realmente, o que ele tem virado, na verdade. Se vocês forem lembrar, assim, nas últimas eleições, vocês podem verificar que partido político tornou-se, na verdade, um organismo clássico e autóctones, né? Eles são retroalimentadores de uma cultura, inclusive autoritária. O fulano é dono do partido tal, o ciclano é dono do partido tal, você quase não discute as ideologias ou o programa daquele partido. Então, se partido é um segmento da sociedade que tem um programa que busca o poder, esses três requisitos têm que ser simultâneos. Não basta ser só um segmento da sociedade, ele tem que ter um programa defensável dentro do regime democrático. E mais do que isso, ele tem que buscar o poder. Vocês podem ver que desses 36 aí, os que buscam o poder efetivamente são muito poucos. porque, na verdade, a maioria deles buscam o quê? Um NACO ali no fundo partidário, o outro busca um NACO ali no âmbito da representação para a rádio e TV. E daí tem-se esse debate, essa constatação, até mesmo pelo nível de abstenção do eleitorado, principalmente nas eleições de 2016, as eleições municipais. Então, nós tivemos aí o nível, não só de abstenção, abstenção, voto nulo e voto em branco, eles ganharam, inclusive, do prefeito mais votado do Brasil, o nível de como a coisa está. Então, na prática, parece que já temos até um voto facultativo. Até porque pelo valor da multa que se paga para... para justificar, nem justificar, né? Quando você não vai, o valor da multa é mais barato que o preço do ônibus. Então, se a gente for olhar, temos alguns embrólios aí. Mas vamos voltar aqui a essa discussão ligada à função do partido político. Se ele é um segmento da sociedade que tem um programa e busca o poder, essa mediação por meio do programa, ela se faz institucionalmente. Em que sentido? Ela faz institucionalmente porque o partido político, ele não pode ter um braço armado. Então, você tinha, por exemplo, o Sinfim, o Sinfim Fã na Irlanda, e você tinha o Ira, que era o braço armado do Ira. A nossa Constituição, no artigo 17, ela veda isso. Ela veda, por exemplo, receber recursos de estrangeiros, ou se meter a governos estrangeiros. Por quê? Porque, nesse caso, está em jogo a nossa soberania. Em se constatando a existência de 35 partidos no Brasil, e desses 35 partidos, 28 deles estão representados na Câmara dos Deputados, fica muito mais difícil, pela lógica congressual, formar maiorias mais fortes. É o que o professor da Universidade de... O professor Giovanni Sartori vai dizer que é a chamada governança de colisão, ou que o professor, gostei de lembrar o nome dele, o professor que hoje é um jornalista também, o Sérgio Abrantes, ele que cunhou essa expressão, presidencialismo de colisão. A colisão, ela existe exatamente quando não se tem uma maioria forte. Então, na verdade, você faz uma colisão com diversos partidos, com diversas agremiações, para buscar uma maioria na tomada de decisões. Por que eu estou dizendo isso? É porque o partido político no Brasil, desses 35 partidos, com 28 presentes na Câmara dos Deputados, isso não é só um privilégio do Brasil. Você tem outros países que têm até muito mais partidos. A discussão é como que eles se formam, e como que é o acesso deles. Eu gosto de lembrar, mais ou menos, na época do Carnaval, não tem ali as escolas de acesso, para depois a do grupo especial? Os outros países lidam mais ou menos assim. Você cria mecanismos nesses governos de colisão, como, por exemplo, a cláusula de barreira, que nós vamos trabalhar mais na frente, em que o partido político tem que mostrar primeiro a que veio, para depois ele ter acesso ao fundo partidário, ele ter acesso mesmo a tempo de televisão e tempo de rádio. Então, só para a gente permear isso aí, porque não há uma democracia representativa sem partidos políticos que realmente tenham programas e que busquem o poder. E dentro dessa loja, já que a gente falou de presidencialismo, eu queria fazer, na verdade, digamos, algumas construções conceituais para eventuais debates, e esse é o nosso objetivo do nosso programa essa semana, de, na verdade, calçar as pessoas para esse debate, colocar pelo menos esse debate no radar. Então, a ideia entre presidencialismo e parlamentarismo, a ideia por trás deles é o chamado sistema de governo. E esse parlamentarismo ou presidencialismo são respostas que se dão nas relações entre poder legislativo e poder executivo. O que eles chamam de sistema de governo. O sistema de governo parlamentarista, ele é muito mais antigo do que o sistema de governo presidencialista, que foi inaugurado no âmbito da Constituição Americana de 1787. Agora, o que caracteriza esses dois sistemas? Vamos começar pelo parlamentarismo, os mais antigos primeiro. O parlamentarismo, ele é um sistema de governo que é fundamental na ideia de maioria. Em que sentido? Você tem a disputa do parlamento, a disputa no âmbito do parlamento. Vamos pegar assim, por exemplo, só para a gente ter uma noção, são 513 deputados. Ok. A maioria que formar, ou seja, a força política que formar a maioria vai indicar o primeiro-ministro. É como se fosse o seguinte, você tem aqui o poder executivo, o poder executivo está dentro do poder legislativo. Então, na verdade, as pessoas votam no poder legislativo, nos deputados, na força de colisão, está certo? De colisão. E aí, sim, aquela força que tem, que obteve a maioria, ela indica o primeiro-ministro. Então, o chefe do poder executivo, na verdade, ele é também o quê? Ele é um parlamentar, geralmente, o é. Está ok? Então, a ideia do parlamentarismo, entre várias outras diferenças, ele vai dizer que ela é muito estável, ela é muito mais estável do que o presidencialismo. Por quê? Porque quando cai um ministro, se tiver a maioria ainda se mantendo, no período do que foram as eleições, é só o quê? Aquela maioria indicar o novo primeiro-ministro. Não é uma questão traumática, como no impeachment, aquela coisa toda, todo aquele julgamento. Então, você tem, por exemplo, na Itália, é o exemplo maior que nós temos de gabinetes que caem, hoje está até mais estável, mas há tempos atrás, do final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, foram mais de 60 gabinetes que caíram. Então, era uma loucura. E se você não conseguir formar essa maioria, o que acontece? Esse primeiro-ministro, ele simplesmente dissolve o parlamento e chama novas eleições. Isso acontece muito também. Em que sentido? Às vezes, para ele fortalecer, porque ele tem um debate e não está conseguindo resolver, ou mesmo para dar o bastão para outro. Então, o parlamentarismo, ele tem essa característica. Ele é um pouco mais estável, porque uma vez formada a maioria pela eleição, o primeiro-ministro, que é o chefe do poder executivo, ele é quase que um embrião do poder legislativo. E qualquer instabilidade se resolve, ou com a sua demissão, ou mesmo com a debandada do gabinete, e até mesmo o chamamento de novas eleições. Muito bem. E o presidencialismo? No presidencialismo a cantiga é um pouco diferente. Você não tem um poder executivo inserido no poder legislativo. O que você tem, na verdade, são dois poderes distintos. Em que sentido? No presidencialismo, você elege o presidente por uma votação e você elege o Congresso Nacional por outra votação. Não é igual no presidencialismo em que eu tenho, desculpe, no parlamentarismo em que eu tenho uma votação dos deputados, ou seja, o Congresso Nacional ou para o parlamento e o parlamento formando a maioria automaticamente eles vão escolher ali o primeiro-ministro. Não. O presidente ele é eleito diretamente pela população no caso do Brasil. E por outro lado, o poder legislativo também. E aí nós temos alguns problemas, que também o que é próprio do presidencialismo. Às vezes você tem um presidente que é de uma determinada corrente política, de um determinado pensamento. E a formação do Congresso Nacional, ou seja, o poder legislativo, forma-se uma maioria contrária às posições ou até mesmo às bandeiras que aquele presidente defende. Isso não é só no Brasil. É só vocês pegarem os Estados Unidos da América. Quando você elege um presidente democrata e a maioria é democrata, os dois primeiros anos dele, quando ele tem a maioria, são ótimos. O problema é que, a partir do momento que ele perde a maioria, seja numa casa, seja em outra, eles apelidam ele de pato manco. Por quê? Porque, na verdade, ele continua sendo pato, ou seja, ele continua sendo presidente, mas o poder de manobra dele, o poder de barganha política diminui muito. Então, você pega aí o Obama, agora, no início ele tinha as duas casas democratas, no final do mandato ele teve as duas casas republicanas. Então, ele mal consegue fazer um acordo internacional, enfim, então, ele está muito limitado ali e conseguir sair ainda com a popularidade em alta, tem que ser muito mestre. No âmbito do poder do presidencialismo brasileiro, o chamado presidencialismo de coalizão, dessa expressão cunhada por Sérgio Abranches, é próprio dessa formação dos partidos políticos, em que os partidos políticos, a maioria deles não tem um programa forte, não tem um programa bem discutido, não tem um programa bem delimitado, e eles vão para a disputa política, sem essa diferenciação, não é ser de esquerda ou ser de direita, até porque hoje você tem muito mais a ideia da transversalidade desses temas, mas são bandeiras que são complicadas, e pior de tudo, muitas vezes, partidos que não tem afinidade ideológica nenhuma fazem alianças, não é só aliança na proporcional, na eleição proporcional, não, também, desculpa, não é só aliança na majoritária, que eu vou explicar daqui a pouco, também alianças na proporcional, que fica muito mais difícil, né, então eu estou aqui dando uma, um insight, na verdade, que nós vamos enfrentar aqui para frente, né, então, formalizada a ideia do partido político como segmento da sociedade, que tem um programa, que busca o poder, explicada a ideia do presidencialismo, né, e do parlamentarismo, poderíamos nós ir agora, irmos agora para a nossa primeira pergunta, questionando aí o nosso tema, vamos lá? No Brasil, admite candidatura à Bolsa? A pergunta se no Brasil existe candidatura à Bolsa, né, isso está no contexto que a gente lembra da eleição americana, né, que nos Estados Unidos, admite, sim, você teve o Ross Perot, você teve vários outros candidatos à presidente que eram chamados independentes e não tinham partido nenhum, a chamada candidatura à Bolsa. Guardem, no Brasil, não, por exigência da nossa Constituição no artigo 17, vai dizer que a filiação, ela é obrigatória, se você não for filiado a partido político, você não preenche sequer as condições de elegibilidade lá do nosso artigo 14, ok? Então, não existe candidatura à Bolsa no Brasil, ela necessariamente dá por meio de partidos políticos. Lógico, você tem vários partidos políticos hoje que discutem isso, né, você tem partidos que eles chamam, falam de filiação democrática, são pessoas que entram dentro daquele partido com uma bandeira, ou dentro de um coletivo, né, seja de mulheres, seja ele de alguma bandeira, e eles são filiados porque tem que filiar, mas na verdade aquele coletivo por si só, ele garante esse debate e as pessoas não são necessariamente daquele partido, eles só estão naquele partido para a defesa das suas bandeiras. E isso remonta à sua pergunta, remonta a uma discussão também da chamada federação de partidos, que é um dos temas de toda e qualquer eterna reforma política no Brasil. O que que seria essas federações de partidos? São partidos chamados nanicos, né, que podem existir ou estar em formação, que na verdade elas vão entrar para dentro de uma legenda já existente e vão ter o seu tratamento diferenciado, não é corrente ideológica não, tá ok? Na verdade, é um tratamento diferenciado pela própria legislação, eles inclusive vão ter determinados direitos, por exemplo, de aparecer com o seu logotipo junto com a do partido que os acolhe e por aí vai. Por que que eu estou falando isso? Porque vai ser a tendência hoje no âmbito dessa, das reformas políticas, uma coisa que quase inexorável é a redução dos partidos políticos, né, então os partidos políticos, sejam já existentes, sejam esses que estão em formação, eles vão estar aí abraçando alguma dessas teses aí da federação de partidos, então ainda tem que passar por esse debate, até mesmo para que as pessoas tenham uma previsibilidade, em política, ter previsibilidade é uma coisa quase que rara, uma previsibilidade mínima, pelo menos de um ano, como diz o nosso artigo 16, o processo político, a lei que alterar o processo eleitoral tem que estar em vigor pelo menos um ano antes da eleição, então a previsibilidade política é um negócio complicado, por isso que tem esse artigo 16 lá. Então a questão da federação diz respeito a esses coletivos, a essas agremiações, dentro de outras agremiações, e a legislação eleitoral tem trabalhado para que elas possam ter também direitos, não necessariamente direito a fundo partidário ou participação de televisão, mas na verdade aqueles direitos ligados à chamada matéria interna corpores daquele partido no qual eles abraçaram. Tranquilo? Um ponto importante ainda para a gente debater, e aí vamos nessa corrente, é a chamada cláusula de barreira. A cláusula de barreira também, ela é uma delimitação no âmbito dos partidos políticos. Nós já tivemos, eu falei isso, se não me engano, na nossa primeira ou na segunda aula, a cláusula de barreira ela não é nenhuma novidade aqui para nós no Brasil. Os governos autoritários, quando eles, os governos autoritários, pelo menos no regime militar, eles implantaram a cláusula de barreira, e é uma cláusula de barreira, digamos, quase que intransponível. Na década de 80, nós tivemos a cláusula de barreira de 10% em nível nacional, sendo distribuída em nove estados, com pelo menos 7% em cada estado. Eu vou explicar isso melhor. O que é cláusula de barreira ou supercláusula do alemão? A ideia é que é o seguinte, lembra do grupo de acesso para o grupo especial lá do Carnaval? Mais ou menos o seguinte, o partido quer se cacifar para disputar a eleição, isso é legítimo, tranquilo, mas ele não vai ter acesso a todo o fundo partidário, a todo o tempo de televisão, ou mesmo que proporcionalmente. A ideia é que, para ele ter tempo de televisão e ele ter acesso ao fundo partidário, ele tem que eleger uma porcentagem de deputados federais. A conta aqui, gente, vale só para deputado federal. Ah, o partido elegeu dois prefeitos, então coloca aí na conta. Não, não vale. A conta que vale aqui é aquela literalmente ligada aos deputados federais. Por quê? A ideia é de que a Câmara dos Deputados representa o povo, então a porcentagem da representação popular é que vai delimitar o acesso ao tempo de televisão e ao fundo partidário. A cláusula de barreira, ela foi, então, adotada no Brasil no primeiro momento 10 por 7, ou seja, 10 em âmbito nacional, sendo 7 o mínimo em cada estado. viu que a coisa não funcionou, principalmente naquele debate de arena, né, com o MDB. Na década de 80, isso foi na década de 70, na década de 80 eles reduzem, né, reduzem de 7 nível nacional pelo menos 5, o mínimo em cada estado, o trem também não surtiu resultado, e eles vão fazer uma terceira. 5% em âmbito nacional, pelo menos 2% em cada estado. só que, com a devenda Constituição de 88, esse modelo de cláusula de barreira foi abandonado. E aí, a lei dos partidos políticos, a lei 9.096, de 95, ela foi modificada para acrescentar, lá no artigo 13 dela, que, nas eleições, se eu não me engano, são de 2004, 2008, o partido que não alcançasse 5%, e era 5% redondo, 5% do eleitorado nacional considerado a Câmara dos Deputados, a partir dali, ele não teria mais acesso ao tempo de televisão e nem ao fundo partidário. E o debate, e foi travado um debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, com base na ideia de igualdade de oportunidades ou igualdade de chances, né, a Gleischenheiz, que vai fazer o seguinte, olha, é importante ter, sim, a cláusula de barreira, mas a cláusula de barreira, ela não pode ser perempitória. Em que sentido? Ó, você crava 5%, peraí, e se o partido teve 4,9% e não vai ter acesso à TV e ao fundo partidário? Isso é desarrasoado. E o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional o artigo 13 da lei 9.096. A pergunta que se quer fazer, e aí a classe política fica, fala assim, aí, tá vendo? Fizemos cláusula de barreira, o Supremo foi lá e derrubou. Mas a questão não é fazer, é como fazer. Tá? Você faz uma cláusula de barreira em que você tem 5% perempitoriamente, sem ter um escalonamento, sem ter a ideia de crescimento orgânico dos partidos, na prática você está matando. Eu lembro que no debate o ministro Marco Aurélio, ele fala que não está matando, né? Deixa sangrar, né? Ou seja, deixa morrer ali ao léu, né? Não mata não, deixa sangrar apenas. Por que foi feito isso? O debate que se tem hoje da cláusula de barreira, o espercláusulo, é no sentido de o quê? De colocar proporcionalidade. 1% vai ter isso, 2% vai ter isso, 3% vai ter isso, 4% vai ter isso, 5% vai ter isso, isso e isso. Então, a ideia é de se criar gradações, e aí, esse foi o recado do Supremo. Não é a cláusula de barreira que foi julgada inconstitucional, foi aquele modelo de cláusula de barreira que foi declarada como inconstitucional. Ok? Então, pessoal, feita essa digressão dos partidos políticos, o sistema de governo, seja ele presidencialista, seja ele parlamentarista, bem como a ideia de federação, podemos ir para a nossa segunda pergunta para tentarmos dissecar um pouco mais o debate? Diante à rigidez constitucional brasileira, teríamos como adotar o parlamentarismo hoje? Essa pergunta remonta novamente a ideia de poder constituinte originário e poder constituinte derivado, aplicado notadamente ao sistema de governo. O parlamentarismo teve a possibilidade de ser inserido na nossa Constituição de 88, o poder constituinte originário, ele delimitou isso dizendo que em 1992 poderia, não, teria um plebiscito como teve e poderia decidir por alterar o nosso presidencialismo para o parlamentarismo. Bom, isso não aconteceu, isso aconteceu em que sentido? Continuou o presidencialismo e que se busca alterar hoje, e nós temos inclusive várias emendas constitucionais e até mesmo até processo no Supremo Tribunal Federal, se pode ou não a emenda constitucional de reforma mudar o presidencialismo para o parlamentarismo, chamar um novo plebiscito. Ora, dentro daquela teoria que nós trabalhamos dos limites implícitos ou cláusulas pétreas implícitas, hoje seria impossível no atual texto da Constituição de 88 alterar-se por emenda de reforma um artigo para chamar um novo plebiscito ou mesmo referendo, que eu acho mais difícil, para essa finalidade de implantação do parlamentarismo. Então, na minha modesta opinião, o parlamentarismo só pode ser readmitido novamente no nosso país se for alterada a Constituição para o poder constituinte originário. Ok? Olha só, a questão ligada ainda ao sistema eleitoral não tem como a gente deixar de falar de como que nós vamos transformar votos em cadeiras. Seja cadeiras de poder executivo, seja cadeiras de poder legislativo. Do que a gente está falando? Do famoso ou dos famosos sistemas majoritários e sistemas proporcionais. Bom, o sistema majoritário é o sistema que o nome já disse majoritariamente. Aquele majoritariamente votado leva tudo. Aquele candidato ou aquela facção ou mesmo aquela agremiação que tiver a maioria dos votos leva tudo. E quais são esses, quais são os cargos no Brasil que lidam com a lógica do majoritário ou do sistema majoritário? O poder executivo como um todo, ou seja, as eleições para presidente, as eleições para governadores e a eleição para prefeito. Mas no âmbito legislativo nós temos um que lida pela lógica majoritária que é a eleição para senador. Porque a eleição para senador é eleito o senador e mais dois suplentes. E o interessante é que se o senador vagar o senador desculpa, se tiver uma vacância ou mesmo uma substituição quem substitui não é o próximo não é o senador votar o segundo mais votado não são os suplentes do senador. Então recapitulando aqui o sistema majoritário significa que eu elejo uma pessoa ou mesmo uma agremiação e ela vai na verdade ser na base do tudo ou nada ou leva tudo ou não leva nada. Vamos supor candidato a prefeito na cidade X ele o prefeito que venceu teve 10 mil votos redondinho e o segundo colocado teve 9.999 votos. O segundo colocado leva o que? Nada. Leva experiência para casa mas não leva nada. Por quê? Porque o majoritário nem que seja por um voto foi aquele primeiro colocado porque o sistema é majoritário. Ok? Por outro lado o sistema proporcional. Bom o sistema proporcional o nome já diz também tudo né? A ideia é de que à medida que se vai trabalhando algumas proporções as pessoas passam a se eleger a ideia é aproveitar o máximo de votos. Por isso que na verdade os cargos do poder legislativo fora do senador são cargos proporcionais. E como funciona essa lógica dos cargos proporcionais? A ideia do cargo proporcional é não só no sentido de aproveitar os votos que foram dados mas a ideia de representação de representatividade de digamos não só de agremiações mas de ideias levá-las para dentro daquelas instituições. Um exemplo que a gente tem não só exemplo a gente pode dissecar mais o conceito de como se elege no âmbito proporcional é mais complicado um pouquinho do que o majoritário como eu disse para vocês o majoritário ganha aquele que tem mais votos o prefeito teve 10 mil votos o segundo teve um voto a menos não importa o primeiro leva tudo e o segundo não leva nada. Já no sistema proporcional não no sistema proporcional a gente tem uma continha uma fração que é o seguinte para o sistema proporcional existe um conceito muito importante que é o chamado quociente eleitoral guarda isso alguns falam de coeficiente outros chamam de quociente eu guardo a palavra quociente porque dá ideia de matemática então matematicamente falando o quociente eleitoral e o quociente eleitoral ele pega uma fração o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras eu repito número de votos válidos dividido pelo número de vagas que estão em disputa o que é voto válido e aí é bom é muito importante que a gente já faz uma distensão que hoje já nem tanto mas de vez em quando me param na rua e falam o voto branco e o voto nulo serve para que não é uma matéria propriamente nossa porque isso diz mais respeito ao direito eleitoral mas o voto em branco é como se fosse uma abstenção propriamente dito falar olha não estou satisfeito para mim tanto faz o que deu aí o voto nulo é tido como um protesto mas a consequência é simplesmente a mesma não são considerados existia aí uma lenda urbana de que voto branco em nulo vai para o mais votado isso não existe mais isso não te pertence mais ou seja a lei eleitoral a lei dos partidos políticos a lei 9096 de 95 bem como a própria constituição ela não admite a contabilização dos votos brancos e nulos como votos válidos então o que seria os votos válidos os votos válidos são os votos dados aos candidatos e aos partidos exemplo voto em Abraão número 0004 beleza o número do Abraão 004 e o número do partido do Abraão que ele acabamos de responder aqui que não existe candidatura avulsa isso ele tem que estar num partido político o número do partido dele é x vezes 2 então na verdade olha só o voto válido é aquele dado do candidato o número do Abraão 00001 beleza votei nele aqui às vezes o sujeito chega lá e fala quero votar no Abraão mas eu não sei o número dele mas eu sei que o partido dele é x y z eles vão lá e digita o partido esses votos são válidos o partido o voto dado no candidato no número do candidato e o voto dado na legenda do partido só que tem uma diferença aí assim das consequências né quando você vota no candidato aquele voto vai pra ele tá certo vai pro cúmulo do partido mas vai pra ele em específico ajuda a eleger agora quando você vota só no partido você tá aumentando vocês vão ver o quociente eleitoral pra que esse partido eleja mais gente com menos votos mas não vai pro Abraão tá é como se fosse assim o voto dado no Abraão vai só pro Abraão o voto dado no partido vai pro Abraão e mais uma galera de gente que precisar né por isso que muita gente quando vota no partido eles votam é o chamado voto ideológico as pessoas falam assim ah não quero saber quem é que tá elegendo né na verdade eu quero votar no partido que eu sei que esse partido defende isso isso e isso mas na frente na nossa próxima aula nós vamos trabalhar listas abertas listas fechadas e aí vamos poder falar um pouco mais disso tá ok muito bem os votos válidos ou seja os votos dados no partido e no candidato é dividido pelo número de cadeiras o que que é isso é o número de cadeiras que estão em disputa por exemplo eu acabei de dizer pra vocês que o sistema proporcional ele vige para os cargos do legislativo exceto o senador então nós temos o sistema proporcional para eleger vereadores nós temos o sistema proporcional para eleger deputados federais e deputados estaduais então vamos supor deputados vamos pegar vereador vereador na cidade tem quantos vereadores tem 11 vereadores então como é que vai ficar o quociente eleitoral vai ficar o seguinte pega o número de votos válidos ou seja os votos dados a todos os partidos e todos os candidatos e divide pelo número de cadeiras eu fiz um exemplo aqui para ficar um pouco mais mais idêntico a gente vai tentar explorar isso melhor se o coeficiente eleitoral o número de votos vai dividido por número de cadeiras vamos supor que o quociente eleitoral o quociente eleitoral numa cidade qualquer de 11 vereadores foi 1800 então é o seguinte na primeira rodada os votos dados nos partidos e nos candidatos dividido pelo número de cadeiras deu 1800 votos e aí vamos supor o seguinte vamos supor que o partido X teve 4 mil votos o partido Y teve 3 mil votos o partido Z teve 2 mil votos e o partido W teve mil votos só para ficar didático 4, 3, 2, 1 a primeira questão a gente tem que lembrar o seguinte quem é que elege vereador aqui? ora o coeficiente eleitoral foi de 1800 ou seja eu dividi o número de votos válidos pelo número de cadeiras deu 1800 significa que os partidos que tiveram acima de 1800 votos passam a eleger o vereador aí depois você vai tendo várias outras rodadas e vai diminuindo até chegar nas sobras eleitorais que é uma conta um pouco mais complicada na verdade hoje isso quase não usa mais que com as urnas eletrônicas o sistema ficou completamente informatizado a gente não vê essas contas mas o negócio sai tudo no automático mas é importante você saber como que esse mecanismo funciona até pra você discutir reforma política mas se você discute reforma política você não sabe como é que funciona a mecânica as rodanas dessa dessa engenharia bom olha só o partido X teve 4 mil o Y teve 3 mil o Z teve 2 mil e o Y teve mil votos guardem gente desses 4 partidos somente 3 elegerão vereadores por quê? porque o partido Y ele só chegou a mil votos significa que os votos dados ao partido Y são quase que irrelevantes quase não são irrelevantes para eleger vereador você quer uma distorção que acontece aí? muitas vezes esse partido W aí que teve só mil votos tem ali um sujeito que foi o mais votado da cidade isso acontece muito às vezes um vereador que foi muito bem votado não consegue se eleger e você fica perguntando por quê? por quê? é a questão do consciente eleitoral o sujeito não conseguiu alcançar ok? então essa dinâmica das eleições proporcionais elas mexem diretamente com o com as ideologias ou até mesmo com o mínimo em que as pessoas passam a se enquadrar é só se eles verificarem nas eleições anteriores seja de 2014 seja de 2016 partidos que estão aí surgindo agora eles conseguiriam eleger um ou outro vereador dentro dessa lógica essa lógica da proporcionalidade lembrando também que os partidos que buscam a ideia do segmento que tem um programa e que busca o poder muitos deles começam exatamente aí nessa lógica das eleições proporcionais para depois se aventurarem no âmbito de um cargo majoritário ok? o artigo 17 vai dizer é livre a criação fusão incorporação e extinção de partidos políticos resguardados a soberania nacional o regime democrático o pluripartidarismo os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos o primeiro deles é o caráter nacional esse é um debate que em alguns países como por exemplo na Espanha você tem um federalismo autonômico espanhol em que você tem partidos por exemplo da Cataluña que não se expandem para o restante da Espanha no Brasil não tem que ter caráter nacional o caráter nacional significa que esse partido ele tem que ser diferente de algumas situações como o direito comparado nós temos no federalismo autonômico espanhol em que você tem partidos na Cataluña que não se expandem para para a Espanha como um todo aqui não no Brasil você tem que ter representação em pelo menos nove estados a ideia de um terço dos estados da federação lembrando que o Distrito Federal não é nem estado nós temos hoje 26 estados e o Distrito Federal então o caráter nacional é uma dessas exigências a segunda exigência é a proibição do recebimento de recursos financeiros de entidades ou de governos estrangeiros ou de subordinação a estes isso vem a reforçar a ideia do que? da proteção da soberania 3. Prestação de contas à justiça eleitoral lembrando que o partido político ele começa a ser fundado na verdade num cartório depois de ser levado no cartório é o que ele encaminha para o TSE para requerer a busca das assinaturas um partido de informação e o interessante que acima de tudo um partido político ele é pessoa jurídica de direito privado tudo bem que é especial mas ele é de direito privado ele é um CNPJ interessante quando você vai o CNPJ ele presta conta você não tem lá a receita federal tanto que o CNPJ é na receita federal você não tem lá o imposto de renda de pessoa jurídica pois é neste caso o partido político ele não presta conta a receita a receita federal ele presta conta exatamente quem? a justiça eleitoral lógico que tem uma resolução conjunta do TSE com a receita federal para fazer o cruzamento de dados aquela coisa toda mas a prestação de contas duas vezes ao ano é feito no âmbito da justiça eleitoral funcionamento parlamentar de acordo com a lei esse funcionamento parlamentar tem a ver com as chamadas normas internas corpores dos partidos e a ideia aqui na verdade é privilegiar a organização interna de acordo com o que a gente falou o segmento da sociedade que tem um programa que busca o poder como que esse entrelaçamento eles encontraram para se organizar internamente então é uma liberdade que os estatutos tem de delimitar e vem o parágrafo primeiro esse parágrafo primeiro já foi alterado por emenda condicional nós tínhamos aí problemas dos mais sérios que era ligada a supressão das instâncias estaduais com as nacionais e municipais vamos ver como é que ele fica olha só é assegurado os partidos políticos aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha o regime das coligações eleitorais sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional estadual distrital ou municipal devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária vamos dividir em duas coisas numa reforma política esse tema aqui já é passado por quê? porque vamos guardar nós não vamos ter gente a reforma política que a gente sonha o que nós vamos ter são mini reformas políticas a última aí de 2015 as anteriores é cada na verdade chamada operação salaminho e numa dessas aí teve uma emenda condicional que alterou esse parágrafo primeiro por quê? porque o TSE nos ídolos nos ídolos da década de 2000 no início dos anos 2000 pelo fato do artigo 17 ter no seu inciso primeiro caráter nacional o TSE passou a entender que tinha que verticalizar tudo significa que se o partido coligar em âmbito nacional com outro no âmbito dos estados e do município essa verticalização tem que ser obedecida ele tem que sair sozinho ele tinha que sair sozinho aí teve que vir uma emenda à constituição para dizer exatamente isso sem a obrigatoriedade de vinculação e aí sim o que eles chamam de desverticalização partidária então hoje não temos mais ou seja é uma experiência que foi que nós fizemos e que na verdade não deu muito certo e que notadamente o parágrafo primeiro hoje ele nessa primeira parte ele delimita a ideia da chamada desverticalização partidária então significa que se um partido fizer aliança em âmbito nacional com outro no âmbito estadual ele pode fazer até com um adversário em âmbito nacional que não tem problema digamos para fortalecimento interno e programado dos partidos isso é um desastre mas foi a escolha que foi feita e o que está sendo praticado atualmente a outra questão da fidelidade partidária a fidelidade partidária a gente vai dissecar ela no nosso último nosso último programa mas a fidelidade partidária interna e no âmbito externo então como tem funcionado isso eu vou deixar isso para a gente debater um pouco mais na frente e de novo as leis de mini reforma criaram até janelas da infidelidade até vale night tem aí então complicado vamos lá o parágrafo segundo vai dizer os partidos políticos após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil registrarão seus estatutos no tribunal superior eleitoral é como disse para vocês ele é pessoa de direito privado ou seja na forma da lei civil só que é especial porque para ele funcionar enquanto partido ele tem que registrar no tribunal superior eleitoral ok o parágrafo terceiro para a gente finalizar estamos fechando os partidos políticos tem direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei um tema que nós vamos debater no nosso próximo e no último encontro é a questão do financiamento se perguntarem para vocês o financiamento de campanha no Brasil ele é público ele é privado ele é misto nós vamos ver que na verdade ele é misto por quê? porque no âmbito do fundo partidário o fundo partidário é um dinheiro do orçamento que é somado às multas eleitorais e é entregue aos partidos políticos de acordo com a representação partidária deles na Câmara dos Deputados então você tem dinheiro público aí outra coisa o tempo de televisão e de rádio ele não é olha só ele é gratuito para os partidos mas a União ela dá ela faz na verdade não é que é isenção na verdade é uma isenção os veículos de comunicação eles têm abatimento no imposto de renda sobre esses valores que são utilizados para esses programas dos partidos no âmbito da televisão no rádio e da televisão e além disso o nosso financiamento você pode receber a partir desde 2015 só financiamento de pessoa física mas é um financiamento privado então nós temos um financiamento misto um financiamento o que? no âmbito do público que é do fundo partidário e do tempo de televisão e de rádio bem como a possibilidade de receber dinheiro de pessoas de pessoas físicas e por fim é vedada a utilização dos partidos políticos de organização paramilitar isso aqui na verdade o nosso constituinte estava de olho na época na década de 80 ainda em que você tinha partidos políticos institucionalizados na Europa como o Batasuna na Espanha mas ele tinha um braço armado que era o ETA assim como o Sinfém na Irlanda o partido e ele tinha o nossa esqueci o nome você tinha o braço armado deles no âmbito atuando na Irlanda então isso é terminantemente proibido no âmbito do nosso constitucionalismo ok bom finalizada essa parte inclusive com a leitura mais detalhada sobre os partidos políticos vamos agora para a nossa última pergunta para nós fecharmos o nosso programa qualquer cláusula de desempenho seria inconstitucional bom a ideia de que qualquer cláusula de barreira é inconstitucional notadamente não o Supremo Tribunal Federal e eu falo até o julgado nada em 958 3 e 9664 de relatoria do ministro Marco Aurélio ele delimitou que não ele falou que na verdade o que se julgou inconstitucional é exatamente o patamar o patamar de 5% da lei do artigo 13 da lei 9096 de 95 então a ideia que se tem é o seguinte vamos fazer uma gradação e a medida em que for se alcançando essa cláusula de barreira ela vai sendo eficiente vai ser inclusive sendo ajustada o que não pode aí que está é deixar ao léu então como eu disse novamente tem países que adotam super cláusula de barreira de 10% é impraticável aí você está querendo criar um único máximo bipartidarismo por outro lado que tem nenhuma cláusula de barreira ou tem 1% como cláusula de barreira é realmente quase que uma ineficiência total ok muito obrigado pela pergunta bom fazendo resumo então da nossa aula nós discutimos aqui hoje então a influência dos partidos políticos conceituamos essas agremiações bem como trabalhando os sistemas de governos trabalhamos um pouco do que vem o sistema majoritário o sistema proporcional e a forma de transformar isso em votos ou votos em cadeiras melhor dizendo ok eu convido vocês também para o nosso último encontro para discutirmos como se delimita aí essa questão ligada ao problema da legitimidade em eventuais reformas políticas aguardo vocês até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br reújtame reújtame Transcrição e Legendas Pedro Negri